DJ Valente, Obama Produções, a maternidade das novidades O que é da unicoto da Tete-Aide, number Benfica, let's go in front, say Benfica, Benfica Oi, costa, não tem mais, sei que o Deus já assinou, Benfica é campeão É campeão, é campeão, Benfica é campeão, é campeão Benfica, 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 uma família, Benfica, Benfica, é uma força, Benfica, Benfica, Benfica Somos melhor Follow me, Tete-A, follow me, do the game, follow me, do Benfica, follow me, do the state, follow me, do play, let's go, let's move Rumo, 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 rumo Oi, costa, não tem mais, sei que o Deus já assinou, Benfica é campeão É campeão, é campeão Benfica é campeão Benfica, Benfica, Benfica Uma família Benfica, Benfica, Benfica É uma força Benfica, Benfica Somos melhores Quem ama o Benfica faz barulho Benfica, Benfica DJ Flamengo Está saindo bem Obrigado, tipo, paraco, bala no peito